Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre El Salvador. O El Salvador está tendo uma gestão completamente revolucionária com o Naíbe Bukele, para alguns uma coisa muito positiva, para outros negativa. A gente vai falar sobre os lados positivos e negativos aqui. Mas é importante, se você entrou aqui procurando o vídeo da Ucrânia, lembra, o meu vídeo diário sobre a situação da Ucrânia eu estou fazendo lá no meu canal Non-Imperio. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de conferir por lá. Aproveita, se inscreve lá, para já começar a receber as notificações do canal novo. Aqui eu não vou falar mais de Ucrânia, eu vou falar sempre lá. Aqui vamos continuar com as outras notícias. Pois bem, lá em El Salvador, como eu disse, o Naíbe Bukele fez algumas decisões absolutamente certas, como adotar o Bitcoin, outras que são questionáveis sobre o combate da criminalidade dele. Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Roberto Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu disse, eu não vou nem falar aqui sobre a questão de Bitcoin e El Salvador, porque isso daí foi um acerto completo dele. Esse cara realmente foi revolucionário, está à frente do seu tempo. Vocês sabem, eu vou estar em El Salvador agora no início de outubro do dia... Eu saio aqui do Brasil no dia 29 de setembro, fico lá do dia 30 de setembro até 6 de outubro, vou visitar um monte de coisa lá em El Salvador, depois eu volto e conto para vocês. Vou fazer vídeo também nesse período lá. Mas essa parte do Bitcoin, eu não tenho dúvida, ele acertou 100%. Até o pessoal que estava falando, não porque o Bukele quebrou as finanças de El Salvador com Bitcoin. Não, meu amigo, ele está se dando bem pra caramba, o país está se dando bem pra caramba com Bitcoin. Mas existe um outro aspecto nisso daqui. El Salvador já foi o país mais violento da América Latina. A gente está falando de América Latina. Você sabe, você mora na América Latina também aqui no Brasil. E é muito violento, realmente é um problema seríssimo. El Salvador era o pior de todos. Tinha um problema de gangues lá, enorme. Essas gangues dominavam territórios e exigiam pagamento das pessoas de uma espécie de imposto. Quase como se fosse um estado, sabe como é que é. Mas enfim, havia essa violência muito grande lá. O pessoal se sentia muito desprotegido. O que o Bukele fez? Ele realmente assumiu a presidência de El Salvador e se declarou um ditador. E acabou com a Suprema Corte, substituiu por juízes que têm o mesmo pensamento dele. E implementou uma série de reformas muito violentas por lá. Inclusive um questionável mecanismo de prisão de pessoal envolvido com gangue. Então, qual que é a ideia lá? Os crimes, digamos, normais, a coisa continua mais ou menos como sempre foi. Mas se você for suspeito de fazer parte de uma gangue, você tem uma espécie de processo em massa para a condenação sua. Você pode achar processo em massa uma coisa absurda. Isso é uma coisa absurda do ponto de vista do devido processo legal. Mas se você parar para pensar, foi exatamente o que fez Alexandre de Moraes e o pessoal do STF aqui no Brasil com o pessoal do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Foi processo em massa. Ninguém estava preocupado com quem tinha feito o que. Ele pega a galera toda e bota na prisão. Foi mais ou menos o que o Buquê fez lá. Sendo que lá ele fez pelo menos num aspecto mais positivo de pegar o pessoal que era ligado a gangues e pessoas que aterrorizavam os cidadãos. Não eram meramente pessoas que quebraram prédios políticos, prédios públicos. Por mais que seja um absurdo, sempre deixei claro, achei uma absurda depredação daqueles prédios públicos. Aquilo ali é só prédio. Ninguém morreu ali. Ninguém ficou ferido. Tudo ali pode ser reconstruído. Ah, mas tem obra de arte. É, mas obra de arte se reconstrói também, se restaura. Isso não é problema, né? Enfim. No caso dele, ele pegou El Salvador, que era um país dos mais violentos da América Latina, e colocou níveis europeus de segurança lá. A quantidade de homicídios em El Salvador agora é comparável com os países da Europa. Um sonho pra quem tá aqui no Brasil, pra quem tá no Rio de Janeiro como eu, né? Pois bem, o que que resultou disso? Um enorme apoio popular. E aí que eu vou colocar pra vocês a questão. Porque, veja, eu sou libertário. Eu não sou conservador. Eu sempre deixei claro isso pra todo mundo. Eu sempre fui honesto com isso. Sim, eu acho que polícia exagera. Polícia, muitas vezes, prende pessoas sem ter prova. Muitas vezes existe excesso de violência policial. Polícia não é esse negócio bonzinho. Ai, ai, que bom. A polícia tem que bater mesmo. É isso. Mata o bandido, seu policial. Você pode achar isso muito divertido até o dia que você estiver ali, que a polícia estiver batendo em você. E não tenha dúvida, um dia isso pode acontecer. Então, eu nunca fui a favor de violência policial desse tipo de coisa. Mas eu tenho que reconhecer que pra grande maioria da população brasileira, e também da população lá de El Salvador, e diga-se de passagem de toda a população da América Latina, essa coisa tem um apelo enorme. Porque é o que eu falo. O nosso continente é um continente muito pobre. A América Latina é muito pobre. E, ao contrário do que pode parecer, quem mais reclama de violência, de ladrão e coisa e tal, não é o rico. O rico não tá nem aí. Ah, o rico roubaram o celular dele, vai na loja comprar outro. Não tá nem aí. Quem reclama de violência é o pobre. O pobre que pegou aquele celular, tá parcelando em 24 vezes na Casas Bahia, pagando o carnezinho dele todo mês pra conseguir manter aquele celular, aquele celularzinho lá da Samsung, velho já. Esse cara fica puto quando chega um cara no ponto de ônibus e rouba o celular dele. O rico não tá nem aí. O rico compra outro celular. Ah, roubar aquele é chato. Chatíssimo. Vou comprar outro. Enfim, esse é o problema, né? E aí o que acontece? Isso tem um apelo enorme. Como eu falei, lá em El Salvador ele diminuiu a criminalidade muito. As elites de El Salvador acharam horríveis. Por quê? Porque, caramba, ele tá fazendo sem o devido processo legal. O pessoal percebe. E olha só, eu vou falar pra vocês. Eu também vejo isso. Isso é um risco enorme. Você ser confundido com alguém na rua, você estar no lugar errado na hora errada, passa a ser um risco enorme. Porque você não vai ter mais todo o devido processo legal pra garantir a sua segurança, pra garantir a sua liberdade, né? O que ele faz lá é realmente limitar esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, pro pessoal mais pobre, pro pessoal que realmente se importa com a segurança, isso faz uma diferença danada. É o que o pessoal tava falando lá. Tem várias comunidades lá em El Salvador que antes as pessoas não podiam brincar na rua. Não podiam sair na rua, bater papo. E agora o pessoal vai na rua, bate papo e coisa e tal. Por quê? Porque não tem mais as gangues, né? Pode ser que ele tenha prendido um monte de gente de forma errada, né? Pode ser que existam inocentes na cadeia, muito provavelmente devem existir. Eu vou ser sincero com vocês. Vocês sabem, eu trabalhei como advogado muito pouco tempo na minha vida. Estudei, tirei a carteirinha da OAB, trabalhei pouco tempo com isso. Mas dá pra ver o quanto que é errado esse processo da justiça estatal. O quanto tem erro nesse processo todo, né? Então é realmente muito arriscado isso que ele tá fazendo lá. Mas eu reconheço que tem apelo. Realmente o resultado chega do outro lado, né? E o que tá acontecendo é que a popularidade dele tá tão alta que até o pessoal da esquerda tá começando a pensar. Alguns outros países ali do lado, como a Guatemala e coisa e tal, tão começando a imitar o modelo do Bukele, né? Só que aí você tem um problema. Por quê? O que impede um presidente que prende o pessoal porque é de gangue sem devido processo legal de prender também o pessoal que é da oposição a ele, que não gosta dele? O cara não é bandido, ele não tá roubando ninguém, ele não faz parte de gangue nenhuma, mas já que tá incomodando o sistema, por que não prender ele também, né? E é aí que você gera esse problema. É por isso que eu falo pra vocês que a solução nunca é mais violência. A solução é sempre menos violência. É sempre empoderar o mais fraco pra que exista uma equiparação de forças e você tenha menos violência geral na sociedade. Enfim, o pessoal tá de olho no Bukele porque na América Latina, em que todos os presidentes se veem com queda de preferência popular, com baixa aprovação popular, ele tá com 85% a 90% de aprovação popular. Esse cara ganha eleição num instante que ele fizer, não tem nem problema nenhum pra ele, porque justamente ele tem uma aprovação popular muito alta, né? E aí que tá uma coisa, né? Você vê, o pessoal da esquerda aqui, você tem o... é o país chamando isso de um inferno do Bukele, um país submergido num estado policial sem direitos cidadãos e com a censura. O que ele tá falando aqui? O que ele tá falando aqui tem um fundo de verdade. De fato, o Bukele colocou leis que diminuem o devido processo legal por lá. Qual que é o lado positivo disso? Ele conseguiu acabar com a violência das gangues. Uma coisa vale a outra? Eu não sei. Isso aí vai depender de cada caso. Isso que eu falo. Esse é o problema da liberdade. A vantagem de você ter um mundo libertário é que você pode ter soluções locais, você pode ter organizações locais independentes. Não precisa ter uma resposta pra todo mundo. É verdade que um estado policial como esse, em outros lugares do mundo, seria impossível. Aqui no Brasil tá sendo usado pro lado errado. Tá sendo usado pra favorecer o pessoal do crime e punir o pessoal que é de oposição. Estão usando um estado policial desse pra punir a oposição aqui no Brasil e não pra cuidar do crime. Então, assim, esse tipo de coisa é muito fluido no final das contas. Não deveria existir em situação nenhuma. Mas o mundo não é perfeito. A gente tá em evolução e pode ser que, de repente, essa seja uma solução temporária pra coisa. Enfim, não sei se é o ideal. É uma questão. O que você acha? Porque, lembra, é muito fácil você falar assim Ah, não, prende aquela galera toda ali. Lembra? Um dia, no meio daquela galera toda ali, pode estar você, pode estar o seu filho, Pode estar um amigo seu. Essa ideia de generalizar, de pode prender todo mundo que tá ali porque é todo mundo ruim e coisa e tal. Isso costuma acabar mal pra quem acha, quem compactua com isso. Um dia você pode estar no meio dessa situação. Enfim, eu não sei se é uma resposta positiva ou negativa. Eu gosto do buquê, ele gosta da coisa do Bitcoin. Tenho minhas questões sobre essa questão, sobre esse lado policialesco do estado dele. E o que você acha? Me diz aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.